Olá, tudo bem? Meu nome é Caminho, um filme que estreou em 1997. É um filme de ação e aventura, A Colônia, no elenco de filmes de um Jean-Louis Fandami. O filme A Colônia custou R$ 30 milhões para ser feito. O filme recadou nas bilheterias no cinema R$ 48 milhões. O filme detém uma crítica de 11% no site Rotamatois, cate de crítica, 11% de crítica. A Colônia, um filme que estreou em 1997. Um espião internacional faz parceria com um extravagante traficante de armas para escapar de uma colônia penal e salvar sua família. A Colônia, um filme de ação e aventura, um filme que está estrelado pelo Jean-Louis Fandami. Se você curtiu essa notícia, até a próxima e tchau. Curte aí, até a próxima.